O que tem a falar é o grupo, acho que o grupo fez um excelente jogo, independente do sofrimento, independente da equipe que enfrentou, acho que era nítido que a gente ia sofrer um pouco na parte do jogo. E valeu a pena no final, mais três pontos, uma sequência, acho que foi a melhor da gente nesse ano, e descansar agora e aproveitar esse momento. A CIDADE NO BRASIL